Vamos agora, então, ao conjunto de processos que compõem os itens de 16 a 38. Então, os itens 16 a 37, o processo 48, 1500, 00, 43, 37, 2014, 72 e outros. E esses processos tratam de análise dos termos de intimação 1049 a 1070 lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG em desfavor das centrais eólicas UBURANAS 1 a 8 SA com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas UBURANAS 1 a 19, 21, 23 e 25 e o item 38, o processo 48, 500, 00, 30, 37, 2017, 31 e outros que se referem à aplicação de penalidades e execução de garantia de fiel cumprimento das centrais geradoras eólicas UBURANAS 1 a 19, 21, 23 e 25. O relator de todos esses processos é o diretor José Jorosa Júnior e informa que para o item há pedido de sustentação oral. Em julho de 17, a SFG lavrou os termos de intimação supramencionados com a proposta de penalidade de revogação das respectivas autorizações de implantação e operação de 22 eólicas do complexo UBURANAS. Em 26 de junho de 17, a Renova Energia apresentou manifestações aos termos de intimação. Em 4 do sério de 17, a SFG notificou a Renova e a Austral Seguradora para manifestação em sede contraditória e ampla defesa em fase de execução de garantia de fiel cumprimento e aplicação das demais penalidades decorrentes da possível não implantação dos empreendimentos e a revogação dos respectivos atos autorizativos. Na ocasião, foi comunicada à Seguradora a expectativa de sinistro e apólice, sendo que a decisão sobre a execução será comunicada quando a conclusão dos respectivos processos administrativos. Em 18 de junho de 17, a Renova apresentou sua manifestação quanto ao termo de notificação ou de intimação, desculpe. Em 4 de junho de 17, foi designado relator do conjunto de processos punitivos distribuídos por conexão com base no artigo 4 da norma organizacional 18, que traduz o termo de intimação antes mencionado e lavrado pela SFG. Na mesma data, também por conexão, foram distribuídos os processos de apuração e aplicação de penalidades e execução de garantia fiel ao cumprimento destruído pela SFG. Em 3 de junho de 17, a Renova informou a ANEL sobre o plano de transferência e controle societário do Complexo Umbranas, cujas informações foram complementadas por via eletrônica. Em 23 de junho de 17, a ING Brasil firmou o contrato com a Renova Energia para a aquisição da totalidade do capital social das empresas que compõem o Complexo Eólico Umbranas. Na mesma data, empresas divulgaram aos acionistas e ao mercado o comunicado do fato relevante de mercado em atendimento à norma da CVM. Em 4 do 9 de 17, a Renova protocolou solicitação de despacho de requerimento de autógrafo de RO para as eólicas Umbranas 4, 7, 12 e 14, com vista a participação no Leilão de Energia Nova A-4 e no Leilão de Energia Nova A-6, ambos de 17. Em 19 de junho de 17, via correspondência eletrônica, foram encaminhados documentos referentes à aprovação sem restrição da transferência societária da Renova para a ENG, pelo Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD. Em 29 de junho de 17, também por via correspondência eletrônica, foi informado que as eólicas Umbranas tiveram suas licenças de instalação e autorização de expressão vegetal emitidas pelo INEMA. Em 3 do 10 de 17, nos termos da nota técnica 90, conjunto da SCG e SFG, foi analisada a manifestação da empresa Renova aos já mencionados termos de intimação, bem como a execução de garantia de feio a cumprimento e aplicação das demais penalidades decorrentes da possível não implantação do empreendimento de outorga. Em 2 do 10 de 17, a SFG encaminhou a referida a nota técnica e as empresas Renova Energia e a ENG Brasil Energia, com o prazo de manifestação em até 10 do 10 de 17. Em 10 do 10 de 17, as empresas apresentaram suas considerações a referida a nota técnica, complementadas via mensagem eletrônica, na mesma data sobre a capacidade financeira da ENG. Em 17 do 10 de 17, as áreas informaram a esse relator quanto à manifestação das empresas da Renova Energia e ENG do Brasil. ENG em relação à nota técnica é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Tiago Guimarães Leite Ferreira, que representa a Renova Energia e SA, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Antes de entrar no mérito do tema, eu gostaria de fazer uma análise retrospectiva. A ANEL, como o doutor Jurosa mencionou, venceu em dois leilões, um com entrega em 2018, outro com entrega em 2019. Na sequência, obviamente, os senhores têm ciência, mas houve a deterioração do ambiente econômico, enfim, vários agentes estão passando por esse tipo de problema. Na sequência, houve, como já estava regulamentado, o MCSD para 4+, para descontratação definitiva. O sistema demonstrou uma situação de sobrecontratação. O CCR procedeu à descontratação definitiva desses projetos, conforme previa a regulamentação. E a Renova, então, entrou no mecanismo do MCSD, se desobrigando dos compromissos assumidos em leilão. É importante ressaltar que, logo na sequência, como forma de viabilizar os empreendimentos, parte desse projeto, como mencionado como diretor-relator, ainda faziam parte, ainda tinham compromissos contratuais, pois vão entregar a energia em 2019. Com o intuito de viabilizar isso, então, foi negociado essa venda dos projetos para a Engie, que é um player conhecido, com reputação, digamos assim, libada e histórico de performance no setor, aonde culminou na discussão com as áreas técnicas sobre a transferência, a apresentação de um plano de transferência. Importante ressaltar que, nesse ponto, não só essa questão do MCSD, que eu acho que difere um pouco da maior parte desses processos que estão sendo avaliados nessa reunião em relação à questão da descontratação. Outro ponto importante é o fato de, quando houve a apresentação desse plano de transferência para as áreas técnicas, nenhum dos marcos havia sido violado. Então, vale destacar, inclusive, a nota técnica da área menciona isso, que naquele momento em que foi apresentado o plano de transferência, não existia, de fato, nenhuma infração do cronograma em relação a esses empreendimentos. Então, eu digo tudo isso porque, quando a gente observa uma multa de 1% do valor do investimento, e mais um ano de impedimento de participação do leilão, realmente a sensação que nos dá é de que a multa, ela excede, enfim, ela é uma multa desproporcional. De fato, não existe nenhuma violação de cronograma. A obrigação contratual, ela deixa de existir a partir do momento em que esses empreendimentos descontratam no MCSD. E o exemplo que a área técnica utilizou para demonstrar a atenuação dessa multa foi um caso em que a multa é de 5%, a proibição é de dois anos sem participar do leilão. Mas é um caso onde, de fato, existia a violação dos marcos do cronograma. Então, difere muito desse caso onde, quando analisado do ponto de vista jurídico, falta, de fato, motivações para que essa apenação ocorra. O nosso entendimento é de que realmente o que ocorre nesse caso é uma apenação, digamos assim, com base na expectativa de que se viole prazos do cronograma, enfim, é algo muito mais voltado para a expectativa de violações do que, de fato, violações factuais. Então, realmente o posicionamento da Renova é de que não deveria ocorrer, não deveria receber nenhuma sanção. Nesse caso, em especial, a questão de proibição de participação no leilão. E esse caso específico, para a Renova, tem um valor importante, porque, obviamente, os senhores estão acompanhando pela mídia, mas a companhia passa por um processo de mudança de controle societário. Então, já houve comunicado ao mercado, já, enfim, notícias foram vinculadas de que, veiculadas de que o grupo Brookfield está analisando a companhia sobre um período de exclusividade. E parte desse acordo de compra da companhia e de tomada do controle da companhia precede da participação nesses próximos leilões, a menos quatro, a menos seis. Então, gostaria de colocar luz um pouco nesse tema. Obviamente, gostaria que essa diretoria discutisse melhor a dosimetria dessas multas, se, de fato, um contexto desse de descontratação, através do MCSD, que é um mecanismo já existente, somado ao fato de não existir violações dos marcos do cronograma, se realmente existe a motivação para esse tipo de penalidade estar sendo aplicado. Em última instância, caso essa diretoria ainda assim entenda que as penalidades são cabíveis, que, primeiro, seja discutida a aplicação delas sobre a SPE ou sobre a controladora, entenda a motivação da área técnica quando coloca uma restrição de participação do leilão à controladora, mas, de fato, os compromissos que a controladora assume, que foram no edital de leilão, de fato, nada disso foi violado ainda, que é a entrada, basicamente, é a entrada em operação comercial e nem será violado, porque hoje não existe nem mais contrato, o fato é esse. Mas, se ainda assim, essa diretoria entender que é cabível, é que, pelo menos, fique conche no voto que, em situação de mudança do controle societário, essa restrição de participação do leilão deixa de existir, porque, senão, a motivação da restrição de participação do leilão é exatamente evitar um play que tem um histórico de não cumprimento, de não execução, de participar de novos leilões. A partir do momento em que essa empresa sofre uma mudança societária e, com isso, assume um play, que, no caso, a gente está falando da Brookfield, que tem um histórico de performance e que não faz jus a esse tipo de restrição, eu convido essa diretoria a refletir sobre esse tema, se, de repente, não seria razoável colocar algo no voto que elimina a aplicação dessa restrição no caso de uma mudança societária. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado pelas contribuições. Procuradoria. Os itens 16 a 39 abordam questões referentes à aplicação do artigo 4ºC da Lei 9.074, na redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016, que permite ao autorgado a apresentação de planos de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga. E o referido dispositivo legal permite a aprovação do plano pela ANEL mediante a comprovação de dois requisitos, que são, primeiro, a viabilidade da troca do controle, ou seja, a nova empresa deverá possuir capacidade técnica e econômica suficiente para desenvolver o projeto, e o segundo é que o benefício da medida para a prestação do serviço em detrimento à extinção da outorga e realização de uma nova licitação. Uma vez demonstrados tais requisitos, é juridicamente possível a aprovação do plano de transferência. É que é importante ressaltar que a eventual aprovação do plano não elide a responsabilidade do agente pelo descumprimento de suas obrigações regulatórias e tampouco representa uma espécie de perdão de não conformidades. A aprovação do plano substitui a aplicação da penalidade mais gravosa que é a extinção da outorga, com vistas ao atendimento ao interesse público. Porém, a responsabilidade do agente permanece, sendo possível aplicar penalidades como multa ou impedimento de contratar com o anel pelas condutas anteriores à aprovação do plano, desde que seja observado, nesse caso, o contraditório e ampla defesa. E outra questão que também foi objeto de análise por parte da Procuradoria diz respeito ao prazo remanescente da outorga, uma vez que, segundo a área técnica, o plano de transferência somente será viável caso seja prorrogado o cronograma original com a consequência de adequação do prazo. E, de fato, o dispositivo legal não teria sentido caso fossem mantidas exatamente as mesmas condições atuais do ato de outorga em vigor. E manter um cronograma que atualmente não é factível de ser cumprido equivale a impor a um novo outorgado uma exigência intransponível, esvaziando o próprio espírito da norma. Então, feitas tais considerações e recomendações, a Procuradoria opina pela legalidade dos planos como alternativa à extinção da outorga. E recomenda-se também que tais premissas jurídicas sejam levadas em consideração quando da regulação do referido dispositivo legal pela ANEL. Bom, então, trata-se da análise de manifestação da empresa Renova, controladora das SPF Centrais Eólicas Umburana de 1 a 8, e aos termos de intimação antes mencionados, referentes também às eólicas Umburanas 1 a 19, 21, 23 e 25, bem como apuração de aplicação de penalidade e execução de garantia de fio ao cumprimento das referidas centrais eólicas. E quanto aos processos, quanto aos termos de intimação, esses que foram lavrados pela SFG compõem a pena de revogação de autorização envolvendo 22 centrais eólicas do Complexo Umburana, conforme resumo abaixo nessa tabela que está aí colacionada. E a proposta de revogação de autorização, ora, em análise, resulta a fiscalização desenvolvida no âmbito da segunda campanha de fiscalização CF-0117, iniciada em março de 2017, fundamentada na nova metodologia de atuação da fiscalização. E nessa referida campanha, foram avaliados 496 empreendimentos no estágio pré-obras, usinas que tiveram autorga de geração emitida, porém não iniciaram a obra. E a manifestação aos termos de intimação, a Renova apresenta cinco argumentos. Primeiro, a ausência de infração em exerjar a revogação de autorga, a descontratação de energia via MCSD de Energia Nova 4+, não deveria ser argumento para reforçar a proposta de revogação das autorga, a existência de tratativo com potencial de novo investidor que assumiria o controle societário das empresas otorgado para implantar e explorar as usinas em ordem do Complexo Umburana. Assim, em alternativa, a revogação das autorizações requer a avaliação da factibilidade do novo cronograma de implantação das usinas a ser apresentada pelo novo investidor. Que a S é a Orolândia 2, a qual se conectarão as usinas do Complexo Umburana, tem folga de conexão para a conexão de novos empreendimentos, portanto, no seu entender, não haveria qualquer impacto do sistema relacionado à transmissão. A ausência de tratamento de isonome pela ANEL ao propor a revogação das autorga, quando, em caso similar, foram acatados os preços de revogação das autorga e rescisão de contrato de compra e venda de energia em um ambiente regulado, sem aplicação das penalidades previstas. Tais temas foram apreciados na exposição de motivo dos termos de intimação, todavia, destaco três deles. A alegada ausência de tratamento de isonome por parte da ANEL, ausência de infração a encerjar e a revogação das autorga e a perspectiva de transferência de controle societário. Em relação às isonomias, os argumentos que embasaram a conclusão da renova não procedem. Ao contrário do alegado, no caso da E.O. Cabo Verde, 1, 2, 3, 4, 5, e a E.O. Granja Vargas, de 1, 2, 3, o despacho de 2.357-16 permitiu a rescisão dos respectivos contratos, o CCAR e os CERS, mas não afastou as eventuais penalidades regulatórias ou contratuais, decorrendo da revogação das respectivas portarias autorizativas e da rescisão dos contratos, a serem apurados no processo específico para avaliar a existência das causas excludentes de responsabilidade das geradoras. Por outro lado, no presente caso, inexistem fatos ensejadores da excludente responsabilidade pela inviabilidade da implantação das E.O. em Burana, diferentemente do mencionado precedente, cuja apuração se encontra em análise. A renova alega a ausência de infração em encerjar, a revogação das autorga. Por avaliar que não existiu descumprimento do cronograma das usinas, nem mesmo de marcos intermediários, portanto, não há que se falar em penalidade. Apesar do argumento também ter sido devidamente abordado na exposição de motivo do termo de intimação, o fato é que a empresa não demonstrou factibilidade na implantação das E.O. no complexo em Burana, comprometendo tanto o planejamento da Energec, quanto os contratos firmados na A.C.E., trazendo reflexo ao mercado de energia e segurança do sistema energético, e, por consequência, o conjunto de consumidores e a sociedade. E o terceiro termo mais relevante para equacionar a viabilização dos projetos é a sinalização da existência de tratativo com potencial de novo investidor, que assumiria o controle societário das empresas outorgadas para implantar e explorar as usinas e óleo do complexo em Burana, em alternativa à revogação das autorizações para que seja avaliada a factibilidade de novo cronograma de implantação das usinas, a ser apresentada pelo novo investidor. Assim, a Renova requeriu o arquivamento pela SFG dos processos punitivos tendentes à revogação das outorgas e subsidiariamente, que esse colegiado não acolhe a recomendação da revogação das outorgas. Diante do termo de intimação, alternativamente à pena de revogação, a Renova traz como opção a transferência do controle societário ao amparo do artigo 4C da Lei nº 13.360, que admite a transferência do controle societário societário em alternativa à extinção da autorização. Esse complexo em Burana, localizado no estado da Bahia, em sua concepção original, é composto por 22 parques, 3 subestação elevadoras, 32 quilômetros de linha e 166 aerogeradores, com capacidade instalada de 463,5 megawatts. E a Renova sagrou os vencedores no leilão a menos 5,13 e a menos 5,14, comercializando 355,5 megawatts ou 178 megawatts médios, e 108 megawatts e 48,1 megawatts médios, respectivamente, em cada leilão. Sob o argumento do novo posicionamento estratégico, reflexo do seu portfólio de projetos, que inclui o complexo Burana, parcialmente descontratado, via MCS de Energia Nova, em alternativa à extinção das autorizações, a Renova apresentou a ANEL a propósito de transferência do controle societário do complexo Burana, conforme o equacionário viabilizar os projetos. Em 21 de setembro de 2017, a Renova apresentou a ENG Brasil Energia como nova investidora dos projetos que, mediante a transferência do controle societário das SPE, equaciona a viabilidade técnica e financeira dos projetos. Na ocasião, foi confirmado que a negociação envolveria transferência do controle do complexo Burana e a revogação de quatro autórgues, conforme demonstrado abaixo. Então, aqui tem um mapinha que mostra como ficará a proposta de estrutura do complexo pela aquisição pela ENG. Portanto, na sua nova concepção, o complexo passa a ser composto de 18 parques, um elevador de 36 km de LT e 144 aerogeradores, com capacidade instalada de 360 megawatts. E, nessa nova configuração, a ENG assumiria o compromisso de implantar os projetos, 113 parques eólicos, com capacidade instalada de 257,5 megawatts, voltados ao mercado livre, e cinco parques eólicos, com capacidade instalada de 102,5 megawatts, voltado ao mercado regulado, totalizando 360 megawatts instalados. Nesse contexto, as autórgues referentes às EOLs 1 Burana 471214 seriam revogadas de forma amigável e o projeto incorporado na carteira da ENG. com parte da energia do complexo 1 Burana descontratado via mecanismo de compensação e sóbrio de déficit de energia nova, 4 mais, ocorrido em abril de 2017, as EOLs 1 Burana 1, 2 e 3, o redimensionamento do complexo para 360 megawatts e a revogação de 4 autórgues, as EOLs 1 Burana 471214, sem quaisquer sanções e penalidades, tanto para a Renova quanto para a ENG. A Renova propõe a transferência do controle societário de todos os SPE do controle 1 Burana à ENG. De fato, a Lei nº 360 prevê a possibilidade de autorizatário dos serviços de instalação de energia elétrica apresentar plano de transferência de controle societário em alternativa à extinção do autor conforme a regulação da ANEL. Considerando que a matéria não constitui regulamento específico, a SFG destacou dois pontos essenciais que devem compor o plano de transferência do controle societário. Um compromisso real do novo controlador, um contrato vinculante entre as partes, conclusão da operação societária no menor prazo possível e a demonstração de sua capacidade técnico-financeira para viabilizar o objeto autório. E, nesse sentido, conforme consta a nota técnica 90, conjunto da CG-SFG, os agentes foram orientados quanto ao plano de transferência que trata a Lei nº 13.360, com base nas orientações à Renova e à ENG protocolaram formalmente um plano de transferência do controle societário. E, com base na citada norma, passa a análise dos principais pontos referidos do plano. A nova investidora não apresentou um plano para comprovar o arranjo financeiro, limitando-se a informar que pretende iniciar o projeto com recursos próprios e que financiará a parte dos investimentos. Para o mercado regulado, tentará acessar a linha de crédito BNDES e, para o mercado livre, buscará contratos bilaterais, possível emissão de eventos ou de linha de financiamento do Banco do Nordeste. Todavia, não demonstrou os recursos disponíveis nem comprovou a estrutura de financiamento. Considerando que o investimento associado ao complexo suburano às 22 horas é da ordem de 1,5 bilhão, valor histórico, conforme o resultado dos leilões 10 de 13 e 6 de 14, e que as pendências sobre a capacidade financeira e a integralização do ECT do projeto constituem um item fundamental para o êxito da operação, diante da ausência de comprovação documental, considerando que o mesmo não foi atendido de forma satisfatória, tal como entenderam a SFG e a SCG nos termos de nota técnica 90, 17. Como atenuante, a SFG ressalta que o histórico da construção da ENGE nos últimos anos e que a empresa possui capacidade financeira estruturada, restando comprovar a integralização do ECT do projeto, considerando que a empresa alegre pretende iniciar o projeto com recursos próprios. Todavia, no prazo estabelecido, a ENGE apresentou a documentação, a seguinte documentação complementar, a projeção de fluxo de caixa e dívida do documento interno da EBE com projeção de caixa e dívida da empresa até 2020, cabendo ressaltar que no realizando a implantação e o desembolso do projeto Umburana é até o final de 2019. A ENGE Brasil Energia apresentou os resultados 2T17, com destaque para o plano de investimento contido na página 33 e esse arquivo também está disponível nesse site. E o formulário de referência de 2017 da ENGE Brasil com destaque para o item 10.8 no plano de negócio contido na página 277 no arquivo disponível conforme colacionado a barra. Assim, uma vez suprida a pendência, acompanha a SFG e a SCG em considerar as informações adicionais satisfatórias para dar continuidade ao processo de transferência societária da renova para a ENGE, posto que essa última detém condições financeiras que propiciam a continuidade das obras caso a transferência societária seja consentida pela ANEL. A ENGE pretende a obtenção de licença ambiental de instalação prevista para setembro de 2017 utilizando o layout antigo do projeto em razão de uma compatibilidade de 70% entre o arranjo novo e o antigo. Assim, a empresa iniciará as obras dos pontos de compatibilidade com dois layouts após a emissão da LIE. A segunda fase, em paralelo à emissão da LIE, a ENGE elaborará o plano básico ambiental visando a obtenção da LA que contemplará o layout final do projeto com previsão de emissão em março de 2018. Além dessas duas frentes, foi informado que a ENGE já está antecipando a atuação e atuando em outras atividades necessárias para licenciamento como vitalização de autorização de manejo de fórum e licenciamento arqueológico. Essa LIE eu não sei se realmente aconteceu em setembro. Em 28.09.17 foram emitidas licenças de instalação com validade e a autorização para a supressão de vegetação com validade de dois anos para todas e a hora do complexo suburano. Então, ela foi emitida. A princípio, conforme conta a nota técnica, a ENGE apresentou documentação e atividades coerentes para obter a emissão no menor prazo possível das licenças necessárias e níveis das obras ficando assim esse item atendido. As áreas verificaram que a empresa possui contratos de acordo ou termos estabelecidos com o fornecedor de equipamento usina e ILT, se possível mediante a comprovação contra a vigência dos documentos. E, nesse sentido, foram apresentados documentos referentes à proposta comercial e técnica para a aquisição de aerogeradores e informados do recebimento de propostas técnicas dos equipamentos eletromecânicos associados às instalações de transmissão de interesse restrito e ponto de conexão, incluindo substações unitárias, redes de média e alta tensão, substação e B de conexão com previsão da assinatura dos contratos de setembro de 17. E o mesmo ocorrendo com as obras de serviço também com o fato de recebimento de propostas técnicas. Para esse item, as áreas consideram que as propostas comercials estão em fase adiantada, sendo provável que elas sejam efetivadas com empresas apresentadas. Quanto ao sistema de transmissão, foram analisados documentos de protocolo nos órgãos competentes a exemplo da solicitação de acesso, parecer de acesso, contrato de conexão e uso do sistema de transmissão. O fato de a Renovo ter obtido a LI da linha de transmissão de alta tensão, bem como negociado boa parte dos terrenos de servidão da linha, é um fator positivo. Outro ponto positivo é a iniciativa da Engie para conseguir que o projeto do BEI de conexão seja iniciada na emissão do parecer de acesso, uma vez que o complexo de campo largo utilizará o mesmo ponto de conexão do complexo umburano. Em resumo, a gente tem sido dirigente e direcionando as demandas necessárias relativas ao sistema de transmissão. Quanto ao sistema fundiário, o anexo 1 do contrato vinculante, foram apresentados novos contratos de arrendamento celebrados em 2 de 12 de 13 entre as empresas Renova e Maestro Holding Energia de imóveis que serão utilizadas para implantação a exploração do complexo. Portanto, nesse ítem as demandas estão sendo encaminhadas e poderão ser finalizadas no curto prazo, não impactando a retomada das obras. Quanto ao cronograma, assim como o arranjo financeiro, o cronograma de obras é outro ponto relevante para o sucesso da operação, principalmente em razão dos compromissos comerciais. E a tabela abaixo apresenta o novo cronograma de obras proposto para cada um dos empreendimentos. Segundo esse cronograma, a operação comercial das usinas não está escalonada entre os meses de julho de 19 e dezembro de 19. Conforme destacado na nota técnica, cinco centrais de rodas do Umburano 17, 19, 21, 23, 25, que participaram do Leitão de Energia 9, 6 e 14, têm dado início de suprimento em 1º de janeiro de 19. Nesse sentido, a SFG alertou que as empresas quanto à não alteração da data do cumprimento da CCR, o que, em caso de eventual atraso nas obras, poderá resultar em penalidade. Cabe ressaltar, conforme apontou a SFG, que não foi apresentada a estratégia a ser adotada para cumprir o CCR em caso de atraso. Diante da necessidade de acelerar a implantação do complexo, a ING pretende antecipar algumas ações, como licenciamento, sondagem, topografia, antes mesmo da conclusão do processo de transferência. como ponto favorável à redução no tempo para a entrada da operação. A SFG destaca o redimensionamento do complexo Umburana que passa dos atuais 4,163,5 MW para 360. Tal redimensionamento passa para a descontratação da energia de par das usinas do complexo Umburana 1 a 16 e Umburana 18, realizada via mecanismo de compensação de sobra de déficit de energia nova e da revogação de 4 outorgas, Umburana 4,7,12,14, reduzindo a implantação de 22 para 18 erórios. Outro ponto que impacta de forma positiva a otimização do cronograma decorre da semelhança da proximidade do complexo Umburana e Campo Largo, ex-de propriedade da ENG, atualmente em fase de obras com previsão de entrada da operação em 18, permitindo a captura de sinergia tanto da implantação como da operação do complexo. E após analisar a viabilidade dos prazos propostos, a SFG destaca que o empreendedor propõe a executar o empreendimento com 3 meses a menos que a média histórica do setor, considerando o período entre o início da montagem da eletromecânica e a entrada de operação comercial da última unidade geradora. Observou, ainda que essa diferença se deduirá ao longo das obras, pois o empreendedor se propõe a otimizar os marcos intermediários, tornando o cronograma factível, caso a gente venha de fato apresentar adequação de gestão e otimizar a execução dos marcos intermediários. Dou até aqui exposto, superada a questão da equação financeira para o financiamento dos projetos, uma vez que esse guarda correlação direta com a execução das obras e o cumprimento do cronograma otorgado, ainda que o empreendedor se proponha a executar. O empreendimento com prazo inferior à média histórica do setor é possível, a otimização dos marcos intermediários torna o cronograma factível. Quanto ao contrato vinculante, esse contrato firmado em 23 de 8 de 17 com vista à aquisição de totalidade do capital social das empresas que acompanham o complexo eólico umburano, tem natureza vinculante entre as partes, mas não tem em relação a anel. Assim, as empresas publicaram um comunicado de fato relevante, informando ao mercado e acionistas a assinatura do contrato de exceção de direito e obrigações de outras avenças para aquisição pela ENG da totalidade do capital social das empresas que compõem o complexo eólico umburano. e esse, e o item 1.1 da cláusula primeiro do contrato da ANEL, o termo e a cor da ANEL significa, está aí colacionado, que as empresas também apresentam o anexo 1.1.A, denominado pleito-ANEL, que a rigor é o plano de transferência a que se refere à lei 13.360 que visa demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida em alternativa à extinção da autógrafa com a qual deve ser submetida à aprovação da ANEL. Quanto à garantia de fiel cumprimento, a partir dos termos de intimação lavrada pela SFG, a SCG instaurou os respectivos processos com vista por ação de penalidade e de execução de garantia de fiel cumprimento decorrentes da consequente possibilidade do não cumprimento das obrigações dispostas nas autógrafas e nos leilões referentes às usinas do complexo zumburano. Registra-se que a não implantação dos empreendimentos e a revogação dos respectivos atos autorizativos configura o descumprimento das obrigações previstas nos editais dos leilões 10 de 13 e 6 de 14 em seja a aplicação das respectivas penalidades. A despeito da rescisão do CCAR da Umburana a 16 e 18 via MCSD Energia Nova, a resolução normativa 391 prevê que não só a execução de garantia de fiel cumprimento como a aplicação das penalidades por descumprimento nos termos dos atos de autorização conforme disposto nos artigos 12 B e 27 conforme ressalta a CG a Câmara de Comercialização de Energia é beneficiária das apósitos de seguro-garantia a seguir elencadas e medidas pela Austral Seguradora a título de garantia de fiel cumprimento para os autor referentes às centrais eólicas Umburana 1 a 19 21, 23, 25 conforme tabela então estão todas aí colacionadas e diante até aqui exposto é possível dar um encaminhamento aos preços com via no ex-transferência e controle societário da SP titulares das autoridades integrando o complexo Umburana com alternativa à extensão das autorizações desde que observadas as ressalvas a seguir em alternativa ao pedido de arquivamento dos processos sancionatórios e aumentos do item 6 e desse voto com vista à revogação das autoridades concedidas pela MMA em implantação e exploração no complexo Umburana propõe sobrestar a deliberação acerca dos respectivos intimações até a formalização do pedido de transferência do contorno a qual não poderá exceder o prazo de 30 dias após a presente decisão pode lembrar que a cláusula 6 do contrato vinculante caso as condições apresentadas no contrato não forem satisfeitas até 24 de 1 a 17 data da resiliação o contrato será considerado automaticamente extinto diante do sobrestamento nos termos de intimação propõe a devolução dos autos dos processos a SFG para o acompanhamento e complementação das informações até a formalização da transferência que caso não ocorra retomarão a deliberação final da diretoria colegiada caso contrário monitorar a execução das EOS 17 19 21 23 25 cuja data de suprimento foi mantida em 1º de janeiro de 19 sem contudo a definição de como CCAS serão cumpridos a SFG somente poderá proceder o arquivamento dos processos punitivos objeto dos termos de intimação após concretização do processo de transferência do controle societário com base na análise da SFG e SCG e considerando a viabilidade dos prazos do novo cronograma de implantação dos projetos no total de 360 megawatts entendo viável a revisão do cronograma de implantação dos complexos do Murano conforme a proposta submetida ao item 62 desse voto pelas SPE Umburana e implantação das EOL Umburana 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 mantida a dada início do suprimento do CCR da EOL Umburana 17, 19, 21, 23, 25 da revogação das autoridades das centrais Umburana 4, 7, 12, 14 e conforme o contrato a proposta de não implementar as EOL Umburana 4, 7, 12, 14 o item 62, 3 desse voto e a solicitação de revogar as autoridades incorrem no descumprimento dos termos do edital e dos respectivos autorizativos do empreendimento assim propõe a revogação das autoridades objetas portarias 388, 550, 14 4, 3, 3, 14 e 5, 4, 3, 5, 14 editados pelo MME que autorizaram as centrais Umburanas 2, 3, 4 e 5 a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração das centrais eólicas Umburana 4, 7, 12, 14 sem prejuízo das obrigações previstas nas respectivas autoridades no leilão ficando portanto afastada e pode revogação amigável da autorização dos quatro parques e órgão em questão sem incidentes de qualquer penalidade por consequência propõe o arquivamento dos termos de intimação 1052, 1055, 1060 em 1062 todos e 17 lavradas pela SFG propõe o registro e a solicitação protocolada da R9 dos despachos de requerimento DRO com vista à participação no leilão de energia nova A-4 e A-6 ambos de 17 para os eólicos Umburana 4, 7, 12, 14 resulta prejudicada ainda que não tenha ocorrido atrasos formais nos marcos de implantação definida e por ter descontratado suas obrigações comerciais do CCR os empreendimentos E.O. Umburana 4, 7, 12, 14 pode ter seu descumprimento atenuado mas não excluído conforme prevê a resolução 693 de 15 quanto às penalidades garantidas de fio ao cumprimento O denominado Acordo Anel apresentado pelas partes o item 62, 4, 5 desse voto não há o pleito de não imposição de penalidade ou sanção administrativa às S.P. Umburana e à Renova ou à Eng em suas respectivas afiliadas Por óbvio a não imposição de sanções penalidades e outras multas financeiras previstas no leitado do leilão e na resolução 63 ou a execução de garantia de fio ao cumprimento não pode ser acolhida A não implantação dos empreendimentos e a revogação dos respectivos atos autoritativos configura o descumprimento das obrigações contando no leilão 10 de 13 e 6 de 14 que prevê não só a aplicação de penalidades e execução de garantia de fio ao cumprimento como também as penalidades de multa e a suspensão temporária do direito de contratar e participar de licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de até dois anos para o empreendimento sem atraso contratado e que serão revogados acompanho a ECG que recomenda a aplicação da seguinte penalidade e a renova já considerada como atenuantes multa o valor de 1% do investimento declarado pela EPA e a suspensão temporária do direito de contratar e participar de licitação promovida pela ANEL pelo prazo de um ano conforme a tabela a seguir para essas quatro e para as demais centrais eólicas cuja implantação se pretende viabilizar via transferência de controle acionário em alternativa às penalidades de revogação anotórica que tem por atenuamente não estar formalmente atrasada e ter seu CEE descontratado em condição de ser cumprido também acompanha a CEE que recomenda a aplicação de penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL no prazo não acumulativo de um ano cabe registrar que a renova em manifestação a nota TEC 90 afirma não ser cabível a aplicação de penalidades alegando que a situação similar a da EOL Ventos do Norte 4 em contraposição a SFG e a CEE entenderam que o precedente em que se enquatro a EOL se assemelha se assemelha ao caso da EOL Ventos do Norte Penalizar com a execução de garantias de fio ao cumprimento e suspensão de dois anos de direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL no termo do despacho 838 de 16 Conforme ressalta a SCG a hipótese de execução de garantia de fio ao cumprimento prevista no item 13.88 do edital 10 de 13 não tem natureza de sanção administrativa cabendo a ela recorrer caso as multas aplicadas não sejam recolhidas pelas autorizadas Portanto sendo a execução de garantia de fio ao cumprimento uma espécie de garantia dos valores de multa aplicados respectivo processo para avaliação de execução de garantia de fio ao cumprimento dos procedimentos em questão devem ter as suas análises sobrestadas pela SCG até que os valores sejam devidamente recolhidos quando poderão ser arquivados No caso de não pagamento de multa estipulado no valor será descontada as garantias conforme previsto na lei 866 Portanto as penalidades de multa e suspensão devem ser aplicadas somente a renova que na condição de atual detentora dos outorgados do empreendimento deu causa ao termo de intimação Por outro lado o plano de transferência venha a se concretizar a ENGE enquanto o novo otorgado também será penalizado na eventual hipótese de cumprimento das suas novas obrigações com essas eólicas que estão sendo transferidas para ela E a motivação para aplicar a medida é evitar que um determinado empreendedor que deixou de cumprir sua responsabilidade assumida em leilão retome de imediato ao mercado antes mesmo de sanar sua situação ou que um empreendedor venha a ter procedimento inadequado buscando os ganhos com a transferência de titularidade sem ter cumprido seus contratos condutas que devem ser desestimulados quando a revoga a revogação das otorgas das centrais eólicas umburanas conforme alertado pela SCG caso a transferência não se concretize independente da motivação dos respectivos termos de intimação com o propósito de revogação da autorização para a implantação e exploração das centrais eólicas do complexo umburano a SFG deverá retornar os autos para a decisão final de parte da diretoria hipótese em que as penalidades poderão variar conforme a situação do empreendimento para os empreendimentos que serão revogados com atraso formal e com atenuante de ter descontratado integralmente suas obrigações comercial a SCG recomenda aplicação de penalidade de multa de 5% e suspensão em dois anos no caso de não se verificar nenhum atenuante a multa pode atingir 10% por outras palavras caso a transferência societária não seja finalizada por decisão nas empresas os processos deverão retomar ao ritmo normal de instrução aos termos de intimação com vista revogação das otorgas sem prejuízo das penalidades cabíveis multa suspensão temporária do direito de contratar ou participar da licitação de fiel cumprimento quanto ao pleito anel os agentes solicitam que anel não se manifeste contrariamente a continuidade do projeto umburano no DEC do INES item 62 4 desse voto no caso traz competência do Ministério de Minas fato é que as usinas umburanas estão fora do DEC do INES devido a sua inviabilidade e consequente emissão dos termos de intimação a renova não caber na agência decidir a esse respeito contudo vale lembrar que os editais em que as usinas do complexo zuburano não participaram não houve previsão de garantia de transmissão para o escoamento de energia nos seus vencedores então diante do exposto e considerando que quando os processos aí colacionados e os instruídos pela SFG nos outros processos instruídos também pela SCG volta por sobrestar a deliberação nos termos de intimação 1049 1050 1051 1053 1054 1056 1057 1058 1059 1061 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 todos de 2017 lavrados pela SFG e nesse favor na renova controlador da SPS centrais eólicos umburano de 1 a 8 até a formalização no pedido de transferência de controle societário junto a NEL no prazo de 30 dias a partir da publicação nessa decisão 2 revogar as minhas de resolução e anegos otorgados no objeto das portarias 388 550 433 435 todas de 14 editadas pelo MME que autorizaram as centrais eólicas umburano 2345 a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração das centrais geradores eólicos umburano 4712 14 sem prejuízo das obrigações previstas nas respectivas otorgas e no Lelão e por consequência arquivados os termos de intimação 1052 1055 1060 1062 de 17 todos lavrado pela SFG 3 aprovar o plano de transferência e controle de sociedade para a renova controladora das SPS centrais de 1 a 8 para a ENG Brasil Energia ao amparo do artigo 4C da lei 13.360 que autoriza a transferência do controle societário em alternativa à extinção da autorização uma vez que o novo controlador demonstrou o real compromisso de capacidade técnica e financeira para a viabilização do objeto de outorgas exceto quanto a revogação das autorizações sem incidência de qualquer penalidade e ao ponto de conexão 4.4 devolver os autos final por parte contratar de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL pelo prazo não compulativo de um ano por descumprimento das obrigações relacionadas às centrais eólicas de um burano 4, 7, 12, 14 caso as multas em que trata os itens 6 não sejam recolhidas fica a SCG autorizada a executar a garantia de fio acumulimento referente às centrais eólicas um burano 4, 7, 12, 14 respectivamente correspondente aos seguintes valores 4.131.000 5.214.000 4.630.000 e 5.402.000 sobre essa execução das penalidades e garantia de fio acumulimento referente às centrais eólicas um burano 1, 2, 3, 5 6, 8, 9 10, 11 13, 15 16, 17 18, 19 21, 23, 25 e caso o plano de transferência se concretizar autorizar a SCG a proceder ao arquivamento do respectivo processo 11 caso a transferência de controle de concretizar e aplicar a penalidade de suspensão temporária da renova e contratar a participação de licitação promovida pela NEO num prazo não cumulativo de um ano para as demais centrais eólicas cuja implantação se pretende viabilizar via transferência de controle acionado em alternativa penalidade de revogação de autorga que tem por atenuante não estar informalmente atrasado e terem seus CAR descontratados em condição de ser cumprido e 12 finalmente a hipótese não efetivar a transferência do controle dos empreendimentos que não são objeto de revogação com atraso formal e com atenuante de ter descontratado integralmente suas obrigações comerciais a SCG aplicará a penalidade de multa de 5% suspensão por dois anos podendo nesse caso em que não se verificar nenhum atenuante a multa atingir 10% é o voto em discussão doutor juroso inicialmente eu gostaria de pontuar que eu concordo com o encaminhamento da proposta no mérito inclusive com a necessidade de aplicação de penalidade a renova mesmo nos casos em que ela conseguir proceder a transferência do controle eu tenho uma dúvida só eu acho que na forma como tal dispositivo me parece haver uma pequena contradição entre o item 5 que fala que na hipótese de não haver a transferência de controle os autos retornam no termo de intimação e aí a gente pode analisar quais as penalidades cabíveis e no item 12 já dá algumas balizas de penalidade dizendo olha já vai ser dois anos a penalidade vai ser 5 e aí cria um problema porque é 5% de multa nos casos em que a SCG não verificar nenhuma atenuante que eu acho que a SCG não teria essa competência nesse estágio do processo ela poderia recomendar mas não aplicar então assim como só os 5 deixar só os 5 a gente tira o 12 e aí uma duvidazinha mais talvez um pouquinho mais jurídica no caso do 11 a gente está aplicando a penalidade de um ano e ela se concretizar a transferência eu também não sei se esse também seria o caso da gente esperar ou se teria problema a gente aplicar isso e eventualmente se não concretizar a gente cancela essa penalidade e substitui outra não sei se isso seria possível é que é não cumulativo é só um ano mesmo não vai mudar é um ano pelas quatro e um possível um ano por essa mas é não cumulativo por isso que eu coloquei não cumulativo que vai ser só um ano mesmo não é um ano e depois espera mais um ano não é isso eu concordo mas e se a gente resolver dar dois anos pode cancelar essa teria algum problema se não tiver a transferência ela volta para aquele processo que é o termo de intimação todos aí talvez a minha sugestão fosse trazer aquele cinco para o último dizer que caso não havia transferência não se aplica a penalidade do 11 e volta para ficar claro isso e essa penalidade do 11 ela incide a partir de quando é um ano a partir dessa decisão como é o caso das outras duas dessa decisão então só dizer isso porque poderia ser dessa decisão ou do término do processo de transferência é só para ter clareza eu acho que pode ser dessa decisão também para contar junto com o outro é exatamente igual então era isso a minha recomendação é que seja retirado esse 12 vamos fazer essa correção vamos fazer essa correção no voto e inclusive no despacho no voto está adequado eu só achei assim que no despacho acho que talvez isso tenha entrado por último mas já estava lá no 5 também tem alguns comentários primeiro assim um de ordem geral em função da sustentação oral que foi feita na minha compreensão realmente todo esse esforço tem sido feito e aqui eu acho que é um dos resultados desse esforço da fiscalização mais preventiva e orientativa a gestão dos contratos monitoramento para que a gente consiga evitar o problema então aqui eu acho que é mais um reforço e um sinal da assertiva dessa linha de atuação ou seja a gente está aqui cuidando para que não haja um problema maior de não entregar aquilo que foi contratado agora claramente a renova causou sim sem dúvida nenhuma a perturbação no ambiente de negócio do setor elétrico ao não conseguir claramente hoje está comprometida absolutamente a sua capacidade de entregar o que foi contratado claro que como a lei prevê essa alternativa de transferência de controle é o esforço na busca de evitar o mal maior então eu entendo que cabe sim alguma penalidade a renova por isso ainda que ela consiga transferir todos os projetos e quem suceder a renova consiga entregar no prazo mas aí eu tenho uma eu jurosa e Tiago eu tenho uma concordância no ponto que foi colocado na sustentação oral que eu entendo que caso a transferência de controle como ela sinalizou se concretiza o controlador que vem assumir a renova essa penalidade pode ser descontinuada porque no meu modo de ver a razão da penalidade é a atual cadeia de controle se esse agente não faz sentido ele participar de novos leilões inclusive sagrando-se vencedor numa condição que ele não está conseguindo entregar o que ele já é detentor da outorga agora um novo controlador que foi aqui colocado que está em negociação assumindo parece que essa razão que levou a penalidade é cessada então eu acho que poderíamos incorporar uma ideia de que na hipótese de haver a transferência do controle não só das SPs controle da renova como um todo como foi colocado essa sanção de proibir de contratar com a administração ela pode ser na medida em que isso for concretizada vamos dizer assim suspensa ou ser descontinuada que é o que foi o pleito em última análise então o que você está propondo é a gente colocar um outro um outro um outro artigo aqui isso eu não vejo problema nenhum até porque senão nós podemos impedir um possível negócio o que nós queremos dado que comprovadamente a renova está buscando uma alternativa em termos de controle porque ela tem com as dificuldades que ela está enfrentando dificuldade de entregar nós estamos buscando o que? que ela busque uma solução de mercado e entre um controlador como ele foi como foi colocado no sustentação oral que tem um histórico de entrega que tem uma condição diferenciada para a entrega então parece não fazer sentido você colocar que pode parecer uma barreira para a entrada de um novo então eu acho que essa poderia ser uma condição que na hipótese então de haver a transferência da do controle societário da renova essa penalidade fica descontinuada fica interrompida diretor geral eu concordo com o mérito talvez só uma proposta de abordagem porque você pode ter a transferência do controle da renova mas a penalidade de suspensão se aplica também aos acionistas atuais então talvez dizer lá no 11 que aplica a penalidade aos atuais acionistas da renova isso aí se tiver troca não aplica a eles mas continua não é que eu suspendo eu vendi aí agora eu posso participar de outro leilão não você continua a suspender não estou me referindo a renova não os controladores a renova se é o controlador da renova de hoje está proibido de contratar com a administração mas a renova passa a ser controlada por um outro controlador então a renova não tem mais a penalidade porque pode ser um veículo que o controlador queira usar para participar então ela renova acessa a sanção dela na medida em que outro controlador no ido pela anel assumiu o controle da própria renova que eu entendi que foi o pleito na sustentação oral concordo só deixar ressalva que a renova é descontinuada uma penalidade permanece aos atuais acionistas sim aquele nível de controle que não for transferido remanesce na prefeitura concordo agora só antes depois a gente pode voltar para conformar mas aí eu tenho uma dúvida que está lá no item 74 do voto mas está também no dispositivo quando você coloca aqui no item 2 que está propondo revogar conforme a minuta de resolução tal objeto das portarias tais então está propondo revogar estou entendendo eu e concordo como penalidade não é atender no pedido de revogação amigável eu disse que não é amigável isso não está claro então o que eu estou dizendo é que pelo que eu entendi não fica coerente que lá na sequência na última parte do item e por consequência arquivar os termos de estimação não eu não estou arquivando os termos eu estou dando prosseguimento revogando a outorga entendeu ah é verdade entendeu então eu só estou arquivando eu só arquivaria naquele caso que eu não vou aplicar a sanção então aqui então não precisa nem por consequência é não exato a minha sugestão é essa tira e isso está da mesma forma está lá no item 34 do voto seria só tirar a última parte porque não tem o arquivamento na medida em que está dando sequência não é isso ou o processo isso então aqui ele morre em leilões morre em leilões e aí talvez por último essa questão que o diretor Tiago abordou que eu concordo com relação e você também já manifestou a concordância com relação ao último item item 12 eu acho que é oportuno deslocar para lá mas eu fico em dúvida o Tiago na mesma linha que você desenvolveu o raciocínio se o item 11 também não seria a mesma coisa quer dizer eu digo assim aqui é uma hipótese de aplicação futura de uma penalidade pode ser talvez aguardado aquela hipótese futura quando ela ocorrer você discute a penalidade não seria mais apropriado se ela ocorrer aí já está já está já está a penalidade não cumulativa que é que é o mesmo um ano é um pouco inócuo isso eu tenho dúvida em relação como eu mencionei se a gente poderia ter uma penalidade assim condicionada é agora eu acho que ela agrega alguma coisa ela não é inócuo porque ela dá segurança ao processo de troca eu já sei se eu completar que o prazo já está contando desde já e aí porque se não fica a gente vai dar uma penalidade lá na frente isso termina daqui a três meses aí a penalidade em vez de fazer um ano vira um ano e três meses não mas eu estou entendendo assim que não sei se entendi corretamente que é bem complexo aqui o conjunto mas assim esse conjunto de eólicas que estão sendo transferida para a Engie é um conjunto de SPS que detém essas outorgas cujo controlador é a Renova exatamente então nesse caso eu estou transferindo o controle da SPE e nessa hipótese dessa transferência caso ela seja concretizada como está aqui desenhado fechado o processo nesse prazo de 30 dias não há o que se falar em penalidade motivada por essas é o que eu estou entendendo o que eu estou aplicando a sanção lá é pelas quatro que eu estou revogando essa já é fato que eu estou revogando então estou aplicando a penalidade estou entendendo assim então o que eu estou dizendo é na hipótese desse conjunto se é transferido o controle das SPEs da Renova para a Engie não há o que falar em penalidade aqui eu estou aplicando o dispositivo da lei alternativamente a aplicação de sanção transferindo o controle mas aqui está uma penalidade para a Renova continua aquela penalidade da Renova embora que transferiu para a Engie mas para a Renova as penalidades editalistas se mantêm da mesma forma que ela é aquela última redação que nós vamos fazer em caso de compra do controle a transferência do controle total ela cessa cessa isso daí para o novo mas acho que acho que talvez o Romeu tenha razão nesse caso ele não descumpriu porque vai ser cumprido o prazo ele vai cumprir a Engie é porque aqui então talvez seja melhor a gente tirar mesmo inclusive porque ela vai cumprir não cumulativo a Engie que vai cumprir o prazo é mas é não cumulativo é não cumulativo eu acho que gera um insegurança jurídico da gente depois querer mexer nisso para botar dois anos é porque o que eu estou dizendo é o seguinte se for transferido o controle a sanção da proibir a Renova e a cadeia societária de contratar por um ano está aplicada lá por aqueles outros dispositivos não é isso? exato então se for concretizada a transferência como tudo indica para a Engie não há o que falar em penalidade adicional vamos dizer assim por essa razão aqui não é isso? então nessa hipótese que é a que nós acreditamos talvez seja desnecessário colocar esse dispositivo esse dispositivo talvez faça sentido se a transferência não for feita mas se ela não for feita o processo vai retomar e as sanções decorrentes serão aplicadas é verdade por isso que eu estou achando que aqui é isso mesmo talvez se aplique a mesma lógica do 12 então a minha sugestão concretamente seria não ter esse 11 tirar o 11 e o 12 entendeu? não tenho não tenho não tenho questão fechada sobre isso não o meu se eu acho que para melhor entendimento ficar melhor vamos retirá-lo não tem problema e aí aquela sugestão que eu havia feito Juroso talvez lá no dispositivo que fala da proibição de contratar por um ano qual que é dos itens aqui ó no 8 no 8 então o 8 quando fala então que suspender temporariamente a renova do direito de contratar pelo prazo cumulativo de um ano por descumprimento talvez aqui emendar com aquela ideia que nós colocamos que essa proibição seria aí vamos usar o melhor termo descontinuada na hipótese da assunção pelo novo controlador porque aqui nós estamos aplicando só a renova e é só a renova mesmo pois já não está aplicando a cadeia não, não e nem podemos renova não, só pode aplicar a renova eu não posso aplicar a cadeia eu acho que não pode posso? pode eu acho assim essa redação ela é bem sensível se os senhores concordarem acho que a gente chegou no consenso de mérito devolver lá para o gabinete do Juroso para o pessoal fazer a redação a gente promulga depois eu acho eu acho boa a sugestão Juroso a gente podia então já temos convergência pelo que eu entendi e aí a gente a equipe cuida de refletir isso na redação e a gente retoma o processo assim que estiver pronto para fazer a a votação e a proclamação do resultado com a nova redação o que você acha? tá bom? ok então feito essa esse encaminhamento aí a gente suspende nessa fase do processo e retornaremos na sequência quando tiver a redação proposta então próximo item